Randy Orton, sem dúvidas, foi um dos nomes mais condecorados da história da WWE A galera que conheceu ele nos tempos de geração SBT e o assiste até hoje Tem uma sensação de nostalgia porque o Randy Orton, apesar de sua flor da idade, ele já disse em várias entrevistas Que depois de tudo que ele fez na WWE, ele não planeja se aposentar tão cedo E apesar de todo esse destaque de Randy Orton, o mesmo não aconteceu com o seu pai, por exemplo O Cowboy Bobby Orton E eu até diria que o próprio Randy Orton que deu aí fama para o pai, que fez o pai ser lembrado Porque o Cowboy Bobby Orton é o que ele tem esquecido ali Eu acho que mais ou menos a gente poderia lembrar dele ali na época lá em que ele era um wrestler ativo Mas hoje eu acho que toda a fama ali do Cowboy Bobby Orton é graças ao filho que ele teve Randy Orton que é esse grande nome que a gente conhece Tanto que inclusive o próprio Cowboy Bobby Orton, que foi ali filho do Bobby Orton Também eu acho que o Randy Orton deu ali o próprio destaque para o avô, né? O Bobby Orton Então eu diria que ele deu a família aí, o Orton um certo destaque Só o Randy Orton fez tudo isso, né? Também temos o caso recente, gente, do Brown Break Brown Break, no dia que esse vídeo está saindo Ele é o atual campeão do NSD E o Brown Break é filho aí do Rick Steiner E para quem não lembra, o Rick Steiner teve bem menos destaque do que o filho dele, o Brown Break Rick Steiner é muito lembrado pela tag Steiner Brothers Que ele fez ali junto com o Scott Steiner E o Scott Steiner é um nome bem mais reconhecido que o Rick Steiner, né? Vamos combinar aqui O Rick Steiner é até esquecido, de certa forma A galera lembra dele mais porque ele fez tag ali com o Scott Steiner E o Scott Steiner tem todo aquele sucesso ali que a gente conhece e viu Mas eu acho que é fato aí para a galera que o Brown Break tem bem mais destaque que o seu pai, o Rick Steiner Trazendo um caso feminino, a gente tem o caso da Natalya A Natalya que é filha aí do Gene Edhart E mais adiante, ela foi aí também um nome bastante treinado pelo Bret Hart, né? Tanto que vocês notam que muita coisa que ela tem aí lembra o Bret Hart Ela é muito inspirada aí no Bret Hart, né cara? Não tem nem como dizer Enfim, mas a Natalya eu acho que é fato que ela superou o pai dela O Gene Edhart porque o Gene Edhart aí é da WWE e foi só um cara das tags Ele é o único que ele é lembrado aí É por ter sido um cara que fez tag com o Bret Hart A Natalya por várias vezes ali foi meio-event na divisão feminina Ela ganhou várias vezes o cinturão de campeã feminina Então é um nome aí que sobressaiu muito por cima do seu pai Apesar de que eu acho que, por exemplo, se a Natalya aposentasse hoje Ela não seria muito lembrada Já o próprio Gene Edhart até seria lembrado Mas o que destaca é que ela tem bem mais do que o pai dela Não podia deixar de citar ele, Roma Reigns Roma Reigns que é filho ali do Sika Anoa O Roma Reigns nem é preciso falar que é um cara que tem bastante sucesso na WWE E tem até hoje esse sucesso Como eu falei anteriormente, ele é filho aí do Sika Anoa Que fazia parte ali da tag Wild Samosa E assim, o Sika Anoa é um cara que você pode até dizer pra mim Que ele tem destaca ali na divisão que ele tava Que foi um cara ali que no geral ficou de dupla na WWE Mas se você comparar o destaque dele com o destaque que o Roma Reigns teve É algo aí que não tem nem comparação Tá ligado? Porque a gente tá falando de um cara ali que foi só das duplas E de um cara ali que foi main event ali diversas vezes E fora também as conquistas que teve Então é fato aí que o Roma Reigns tem muito mais destaca que o pai dele Temos também o caso do Bray Wyatt O Bray Wyatt, gente, ele teve aí todos os destaca que a gente sabe na WWE Que a gente conhece É um cara aí que com certeza ele tem um alfabeto muito grande hoje Só que pra quem não sabe, o Bray Wyatt, além de ser irmão do Bull Dallas O Bray Wyatt também é filho do Mike Rotunda E o Mike Rotunda, pra quem ainda não lembrou dele Ele foi o IRS Não sei se você lembra do IRS, mas eu lembro dele porque ele foi ali O antigo parceiro de duplas do Ted Biasi também Ele fez parte da classe teve o Ted Biasi Que foi a Million Dollar Corporation, né? Mas eu acho que ele vai lembrar basicamente por isso Porque o IRS não foi nada além de um capaz de certa forma ali Do IRS e até sombra do Ted Biasi, né? No caso, durante um longo tempo Porque o IRS foi basicamente isso, né? Tanto que o pessoal é inspirado num cara ali que era investidor Era inspirado ali no cara que era a segurança ali do Ted Biasi E fazia os investimentos pra ele A casa dele se resumiu a isso Enquanto que o Bray Wyatt tentou ser o que a gente sabe, né? Formou o Estevam, ganhou o Mundial Tudo isso aí que a gente já viu Também temos aqui na lista o The Rock O The Rock tem todo o destaque que a gente conhece Principalmente na Tudiera E ele é filho ali do Rocky Johnson E o próprio Rocky Johnson não teve ali nem a metade do sucesso que o The Rock teve, né? Eu até diria que o The Rock, ele dá aí a milha pro pai dele O pai dele de certa forma reconhecido como um wrestler Muito por causa de que o The Rock tem todo aquele sucesso Porque se não fosse por isso Eu acho que o Mundial nem lembraria que o Rocky Johnson foi um wrestler E pra fechar o principal que eu vou fazer uma menção honrosa Eu vou trazer um nome feminino Nesse nome é a Carmela A Carmela também não tá na mesma fase da WWE Mas ela teve ali toda aquela fase que a gente conhece Ela foi ali Miss Moe The Bank Ela ganhou ali o cinturão de campeã feminina Foi ali o personagem que ela desenvolveu muito bem Que exige de promos Em tempo aí que ela tava com esse cinturão E também foi Miss Moe The Bank Mas, gente, pra quem não sabe A Carmela teve sim um pai que lutou no wrestling No caso, esse pai dela foi o Paul Van Daly E a galera não lembra dele Porque ele atuou lá pelo ano de 1990 A WWE E ele foi um job 100% esquecido Tanto que eu acho que a galera nem sabia Que a Carmela teve um pai ali que lutou na WWE Mas sim, o pai da Carmela lutou sem a WWE E vocês foram de dúvidas pelo que eu falei aqui Vocês podem ver que ele não tem nem a metade Do que a filha teve Tanto que a galera nem lembra que ele lutava, né A verdade é essa Pra fazer uma missão honrosa Eu vou trazer os Usos É o seguinte, gente Os Usos, eles são filhos do Rikishi, né E eu já vi aí muitas listas na internet Que os Usos, eles ultrapassaram o Rikishi Eu acho que é o questionário Porque em que esses dali conquistas Você pode até dizer Que os Usos ultrapassaram o Rikishi Mas o Rikishi é um cara muito bem reconhecido Então eu acho um pouco de exagero aí Dizer que os Usos passaram ele Apesar do que em que esses dali conquistas Eles realmente passaram Mas no quesito geral Eu acho que ficaram muito bem empatados Os dois aí São muito bem reconhecidos na WWE Depois eu vou colocar aqui na missão honrosa Porque eu ainda acho que é questionável Que os Usos aí passaram o Rikishi Mas repetindo Se for em que esses dali conquistas Os Usos realmente passaram o Rikishi Mas o Rikishi também teve as conquistas dele Então eu realmente aí Acho que é um pouco de exagero Dizer que por exemplo Os Usos seriam o mesmo caso Do Randy Orton com o Cowboy Bobby Orton Ou o caso ali da Carmela Com o Paul Vandale Ou o caso da Natalia Com o Dini Hart Eu acredito que isso é um pouco de exagero Por isso mesmo eu estou colocando Esse caso aqui Na missão honrosa E aí